Ele tinha bigodes assim grandes? Tinha. Tinha. Era um barbeiro. Carca. Não comeste? Não comeste? O que é? Não comeste? Não, o teu filho não sabia. Três anos. Um chapéu. Um chapéu. Eu não podia apresentar com estas calças. Um chapéu. Falcão? Não, era nada. Era um dia a dia. Não já herdado? Não. Dia de Aralto.